Fala aí galera, tudo bem? Se vocês não viram a primeira aula de embriologia aqui do canal, corre lá para conferir. Vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os ovos e os tipos de segmentação. Então, continue assistindo esse vídeo logo após a vinheta para entender tudo sobre esse assunto. Como vimos, o desenvolvimento embrionário inicia com a divisão do zigoto e a formação de várias células, que são chamadas de blastômeros, em um fenômeno conhecido como segmentação ou clivagem, que corresponde ao período de primeiras divisões celulares desse novo ser. A segmentação, ou seja, as primeiras divisões, pode ocorrer de diferentes maneiras, e está relacionada com a quantidade de vitelo presente no ovo. O vitelo é uma reserva de nutrientes. Os ovos podem ser classificados em quatro grupos principais, de acordo com a quantidade e forma como o vitelo, ou seja, como os nutrientes, estão distribuídos nesse ovo. Agora nós vamos ver os tipos de ovos. Ou seja, cada ovo vai possuir um tipo, uma classificação, de acordo com a distribuição dos nutrientes, que é chamado de vitelo, nele. Vamos lá. Ovo oligolécito ou isolécito. Possuem pouco vitelo, e este se encontra distribuído de forma relativamente homogênea. Ovo mesolécito ou heterolécito. Apresentam uma quantidade considerável de vitelo, que se encontra distribuído de maneira heterogênea no citoplasma. O lado que possui maior quantidade de vitelo é chamado de polo vegetativo, enquanto o outro lado, ou seja, o lado que possui menor quantidade de vitelo, é chamado de polo animal. É importante lembrar desses conceitos, não somente para continuar assistindo essa aula, mas também para as próximas aulas que virão aqui no canal. Ovo megalécito ou telolécito. Possui uma quantidade grande de vitelo, que empurra o núcleo para uma região mais periférica e próxima à membrana plasmática, chamada de disco germinativo. Ovo centrolécito. Possui uma quantidade considerável de vitelo, que fica localizado na região central do ovo, Mas, acho válido destacar também que podemos ter o ovo alécito, semelhantemente aos oligolécitos, mas praticamente sem vitelo. Então, esses são os tipos de ovos que podemos encontrar. De acordo com essa distribuição do vitelo no ovo, ou seja, de acordo com o tipo de ovo, vamos ter diferentes tipos de segmentação. Vocês lembram do primeiro vídeo de embriologia, onde eu disse que a segmentação é a primeira das três fases da embriologia animal, e ela se resume nas primeiras divisões celulares desse novo indivíduo. Ou seja, no primeiro vídeo de embriologia aqui do canal, eu falei para vocês que se nós pudéssemos definir a fase de segmentação em uma palavra, essa palavra seria clivagem, que significa divisão. Então, de acordo com os diferentes tipos de ovos, ou seja, de acordo com as diferentes formas de distribuição e quantidade do vitelo no ovo, nós vamos ter diferentes segmentações, diferentes divisões celulares. Analisando-se os diferentes tipos de ovos, é possível observar dois tipos de segmentação, a holoblástica e a meroblástica. A segmentação holoblástica pode ser ainda classificada em igual e desigual. A segmentação meroblástica pode ser dividida em discoidal e superficial. Mas, vamos entender melhor sobre esse assunto. A segmentação holoblástica. Falando como um todo, também é chamada de segmentação total. Apresenta divisão em todo o ovo, e por conta disso é observada em ovos que possuem vitelo em toda a sua extensão, mesmo que não seja igualmente homogênea. Vai se subdividir em holoblástica igual e desigual. Na segmentação holoblástica igual, que ocorre em ovos oligolécitos, observa-se uma divisão que forma blastômeros, que apresentam relativamente o mesmo tamanho. Já na segmentação holoblástica desigual, que ocorre em ovos mesolécitos, observamos a formação de células pequenas, micrómeros, no polo animal, e células maiores, ou seja, macrómeros, no polo vegetativo. A segmentação meroblástica. Também é chamada de segmentação parcial. Apresenta divisões apenas na região sem vitelo. Se divide em discoidal e superficial. Na segmentação meroblástica discoidal, que ocorre em ovos megalécitos, a divisão ocorre na região do disco germinativo. Já na segmentação meroblástica superficial, que ocorre nos ovos centro-lécitos, percebe-se que a divisão acontece na região periférica do ovo. Então, galera, nessa aula nós falamos sobre os tipos de ovos e tipos de segmentação. Lembrando que para entender todo o conteúdo, é preciso assistir todos os vídeos de embriologia aqui do canal. Eu espero que tenham gostado e entendido a matéria. Siga as nossas redes sociais. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo legal que vão ajudar a complementar os seus estudos. Também dá uma passadinha lá no Drive para você resolver listas de exercícios e muito mais. Um beijão, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto